Oiê! Gravando mais um vídeo aqui para o canal. Gente, olha só o tamanho dos aparatos já. Lindo de viver. Aqui tem mais algumas flores. Mas olha só o tamanho. É a velha história. Quem planta, colhe. Está muito lindo. Eu já tenho vídeo no canal desse pé de maracujá, que as lagartas comeram ele todinho. Olha, daqui a pouco essa florzinha aqui vai abrir. Aí as lagartas comeram, mas ele se refez e está produzindo. Olha, ele é plantado no pneu. O pneu não é na terra. Nem tem tanta terra acima da dele. Mas ele está bonito e está produzindo. Olha, gente. Ainda tem lagarta nele aqui. Pode ver a lagartinha na folha. Olha, as borboletas vivem fazendo a festa aqui, olha. Mas está lindo de viver. E ele está plantado quase que 100% na borra de café. É borra de café e cascas de... E folhas de árvore. E aí